Hoje viemos conhecer a New Life. Esta marca, detida pelo grupo Old Life, opera em três grandes áreas distintas. Construção, promoção imobiliária e mediação imobiliária. Com uma visão de vanguarda e conforto, a New Life apresenta ao mercado soluções diversas e inovadoras no mercado da habitação. Vamos conhecer? A marca New Life surge em 2020, com a ideia que a Old Life já estava a fazer promoção imobiliária, construção e venda. O que nós fazemos, no fundo, é a casa chave na mão para a venda. É isso, o nosso serviço é construir e vender. Nós tentámos ser diferenciadores, logo no tipo de construção que fazemos. No fundo, apostámos em locais, muitas vezes, que ninguém aposta. O nosso público-alvo é o cliente médio-alto. Temos novos projetos em vista. Vamos iniciar no Porto um projeto. E aqui em Braga estamos para iniciar também um projeto na Quinta das Hortas, de 28 apartamentos. E a expectativa é esta. Vamos com tudo. E aqui em Braga estamos para iniciar também um projeto. E aí E aí E aí Obrigado.